A iluminação surge primeiramente em conversa com a equipe, cenógrafo, figurinista, maquiador. E aí, durante os ensaios, a gente vai concebendo o que é esse desenho de luz. Por exemplo, o cenário, o cenógrafo vira para a gente falar, eu quero que nesse meu cenário tenha uma luz geral, ou tenha uma luz pontual, tenha um foco, tenha cor, ou que a luz seja de tal ângulo. Então, a gente vai discutindo durante os ensaios. Então, o iluminador cênico, ele começa um processo não só no dia do espetáculo em si, quando ele acontece. Na verdade, vem bem antes, desde o início da montagem do espetáculo. E aí, a gente vai descobrindo e vendo que efeito se quer, que efeito se pretende, qual equipamento que a gente vai usar para dar aquele efeito. E assim vai surgindo a iluminação cênica, o desenho de luz do espetáculo. Eu digo que sem luz o espetáculo não existe, né? É só um ator num espaço com um cenário atrás. Mas a luz não, ela pontua, ela dá a atmosfera, ela transforma, né? Se a gente falar de teatro, né? Então, ela traz essa magia do teatro, esse encantamento que o público tem ao ver o espetáculo. Ela que dá essas nuances de luz e sombra, ela que marca certinho. Eu quero ver aquele momento, aquela cena, aquela atuação do ator, ela é pontual naquilo. Então, sem a luz, que é um elemento fundamental, né? Até para valorizar a mesma estética do espetáculo, o espetáculo não existe, ele não acontece. É só um espetáculo ao léu, assim, solto. Olha, o trabalho do operador, do sonorizador no teatro, é de montar a estrutura. Aqui é que a gente trabalha. A pessoa, ela concebe a peça dela, ela imagina como vai ser esse som e a gente tem que reproduzir no teatro. Por exemplo, a pessoa, ela imaginou uma peça que o passarinho está cantando. Aí, ela quer que o som saia do mezanino, ela não quer o som lá embaixo. Aí, a gente tem que providenciar que esse som saia do mezanino. Aí, ela quer que o som gire no teatro, gravado em 5.1. A gente tem que providenciar, montar de acordo com a especificação que ela pede. Olha, eu trabalho aqui no teatro há 15 anos. Com sonorização, eu trabalho há 23 anos. Eu comecei a trabalhar e eu me identifiquei muito. No início, é muito penoso, porque o técnico de som, eu sempre falo, ele é o primeiro que chega e ele é o último que sai. A gente trabalhando em show, a gente vai sempre montar primeiro. Então, a gente chega antes e depois a gente vai. Todo mundo foi embora, todo mundo... E a gente vai continuar, que a gente vai desmontar aquele equipamento. No teatro, é muito gratificante, porque as pessoas, às vezes, não reparam, mas é uma arte que é essencial no desenvolvimento da peça. Porque a trilha sonora, ela tem que encaixar com o momento daquele personagem. Então, o momento alegre, a música tem que ser aquela música de alegria. Os efeitos sonoros também, tem que ser escolhidos. Uma porta vai abrir, você tem que fazer aquela trilha sonora, sendo o momento da porta abrindo. Então, tem que ser tudo bem planejado. Eu acredito que qualquer trabalho no teatro, se você for perguntar para quem trabalha com a arte, com o teatro mesmo, você vai entender que é super gratificante. É uma coisa que você sai de casa com vontade. Aquele trabalho que você diz assim, poxa, eu vou ter que trabalhar hoje. Não, você sai e diz assim, hoje eu vou trabalhar, vou encontrar os amigos, eu vou fazer uma festa. Uma pessoa que queira começar a trabalhar com arte tem que entender. Não existe feriado, não existe domingo, não existe final de semana. Isso é bem importante, porque às vezes a gente vai escolher uma profissão e a gente não se atenta no dia a dia daquela profissão. Então, é bem claro, não existe final de semana, existe feriado, que é quando tem os espetáculos. E aí que a pessoa possa escolher e se dedicar nessa arte de sonorização ou de iluminação, o que quer que seja em termos de teatro. Que ela vai sentir um imenso prazer no final. Porque quando a gente chega no final de uma peça, assim, que a gente olha e diz assim mesmo, valeu seis meses de ensaio, valeu um ano de preparação para aquele momento. Ela vai sair super gratificante. Tchau, tchau.